Essa garota, Ana Raquel, que é paratleta de natação, que é universitária, que é bailarina, eu tive uma experiência com ela muito incrível, porque lá em Fortaleza eu fui vencedora do primeiro concurso de modo acessível, e assim, eu te confesso, e é porque eu venho da área da saúde e tive a oportunidade de cuidar de corpos, tive essa intimidade, porque quando você vai cuidar da pessoa, é muita intimidade, você tem que ter muito respeito. E a Ana Raquel, eu cheguei perto dela cheia de dedos, como a gente diz lá no Nordeste, aqui no Nordeste, cheia de dedos em relação a fazer as medidas da roupa dela, a fazer prova de roupa, mas ela me deixou tão à vontade que ela foi, isso foi no começo, isso foi algo também que foi me estimulando a entrar mais nessa intimática, assim, de como as pessoas elas se aceitam ou não se aceitam, tanto assim, como é que elas se relacionam com o seu próprio corpo. E como eu, como designer, futura designer na época, né, poderia estar contribuindo na, com essa, essa, um diferencial de modo de design, pra essa questão da aceitação daqueles que não, né, ou da reafirmação dos que sim. E a Ana Raquel, enfim, se tornou uma grande amiga, né, e disculou todas as minhas roupas durante o curso usinal. E assim, e outras pessoas também, uma colega que tem uma perna putada, foi voluntária agora nas Olimpíadas, né, e um outro colega que é tetraplégico também, que esse eu já desenhei uma coleção todinha pra ele, vai pra produção. Assim, então, a, a, essa, esse contato com essas pessoas, reafirma em mim, a, que, né, que essa questão do corpo, ela precisa ser estudada dentro dessa diversidade enorme que a gente tem acesso. A gente não pode se cuidar. O corpo, a moda, esse, é, as pessoas, moda não é só passarela, moda, né, é isso, é cuidar dos corpos diferenciados, é cuidar de que essas pessoas que têm corpos diferenciados tem acesso a todas as outras opções que, a moda, por exemplo, a oferta para as pessoas que têm esse, entre aspas, corpo perfeito, que necessariamente é perfeito assim, né.